Fala galera, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula pra vocês. Nessa videoaula, essa videoaula vai ser uma videoaula de Javascript, onde eu vou estar ensinando a vocês como desenvolver um sistema simples de busca instantânea usando Ajax. A gente vai fazer uma verificação de qual navegador o usuário está usando e dependente de... a partir disso a gente vai verificar qual tipo de requisição utilizar. Se for o XMLHttpRequest ou se é o ActiveXObject. O ActiveXObject é pra as versões da Microsoft, do Internet Explorer, as versões mais antigas e as mais atuais. Enquanto que o XMLHttpRequest são pra navegadores mais decentes, como o Safari, as versões Mozilla e o Google Chrome. Eu vou iniciar tudo do zero, tô aqui com o Notepad++ aberto. E eu vou abrir também aqui minha pasta lá no EasyPHP, pra gente fazer tudo do zero aqui. Vou também fazer o estilo, como eu fiz na videoaula anterior. Deixa eu apagar essa pasta aqui, que foi outra coisa que eu tava testando aqui. Videoaula. Aqui dentro dessa pasta videoaula eu vou criar uma pasta chamada de busca. Dentro dessa pasta busca eu vou criar uma pasta CSS e uma pasta JS. Essa pasta JS vai servir pra guardar o nosso script. Acho que nem vai precisar, né? Acho que não vai precisar não. Então o que é que eu vou fazer? Aqui no meu Notepad++ eu vou criar um corpo HTML simples. Abrindo aqui o read, barra read, title, barra title. Aqui eu vou colocar busca instantânea com a Jax. Aqui eu vou criar a tag body, barra body. Dentro dessa tag body eu vou criar uma div responsável por exibir os resultados da pesquisa, tá? Vai ser uma div id resultado, barra div. Acima dessa div... Deixa eu salvar logo aqui, né? Porque aí não fica aparecendo essa mensagem toda hora aqui. Vou entrar aqui no www, videoaula, busca. Aqui dentro eu vou salvar como index.php. Vou salvar aqui. Acima dessa div resultado eu vou criar uma div id formulário. Onde eu vou estar colocando um formulário pra pesquisa, né? Outra coisa, eu criei, criei não, já tinha criado, como eu tenho em todas as videoaulas, um banco de dados videoaula e eu criei uma tabela bem simples chamada de busca. Essa tabela só tem três campos, que é um campo id do tipo int, alto incremento, chave primária, um campo título do tipo vachar com tamanho de 200 e um campo descrição do tipo text. Eu coloquei alguns registros de exemplo aqui, eu coloquei utilizando CSS Pride, videoaula da Rubia Dias, utilizando o upload múltiplo com a Jax, videoaula desenvolvido pelo Lucas Silva, papapá. Fui colocando algumas descrições aleatórias e títulos aleatórios pra que a gente possa fazer essa pesquisa aqui, tá? Coloquei só quatro registros e vamos continuar. Aqui eu vou fazer a chamada de um arquivo de estilo dentro de CSS, style.css, rel, style, sheet, type, text, barra, CSS. Vou criar rápido aqui também um código pra conexão com banco de dados. Vou salvar aqui conexão.php, mais que L, é, connect, localhost, root, sem branco, or die, mais que L, error, e tirar isso aqui, mais que L, select, db, o banco de dados. É o videoaula, aula, e eu posso copiar esse or die e colocar após o, o query aqui, o, a, o código. Ainda vou deixar isso aqui, por enquanto. Essa página em si, ela não vai ter nenhuma conexão, porque ao, é, ao clicar no formulário, o que é que ele vai fazer? É, a gente vai digitar o que a gente quer. Enquanto a gente tá digitando, o, a função, é, o formulário vai se encarregar de executar uma função no JavaScript, e essa função vai virar um, enviar um, um request pra um outro arquivo PHP que a gente vai tá criando. E esse arquivo é que vai incluir na div resultado o resultado. Então, essa página em si vai ser estática. Poderia até ser uma página em HTML que não ia fazer diferença nenhuma, porque o código vai ser todo externo, tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou criar um form, aqui, com action de, é, quer dizer, com, é, vai, action em branco, método, get, e um enc type, multipart, barra form, traço data, barra form aqui. E, é, aqui, dentro, eu vou criar um input type text com um name de que, e um id de que. Esse id a gente vai usar pra fazer referência lá no JavaScript também, tá? É, e eu vou fazer aqui, ó, on key up, igual, eu vou colocar aqui pra quando o usuário apertar uma tecla, ele executar uma função no JavaScript, que eu vou chamar de busca. Essa função é a que a gente vai criar no arquivo separado daqui a pouco, que, inclusive, eu já posso fazer aqui a chamada, ó, link, quer dizer, script, type, text, barra JavaScript, é, vou chamar direto aqui um arquivo chamado de busca.js, opa, src, né, busca.js, barra script, tá? Já posso fazer a chamada aqui, esse arquivo a gente ainda vai criar. Então, basicamente isso, e a div do resultado pra gente exibir. É, como eu vou fazer essa aula, eu creio que vai ser só o, o, o script, a utilização. Então, é, na, enfim, vamos fazer aqui, se der tempo a gente já faz tudo nessa mesma videoaula, vamos lá. Aqui dentro eu vou fazer de exemplo um L, barro L, LI, barra LI, eu vou fazer pra exibir aqui, ó, dentro de um spam, o título do post, e dentro de um parágrafo, barra parágrafo aqui, eu vou criar um texto, texto de exemplo do post, tá? Aqui em cima eu vou escrever, dentro de um H2, é, digite sua busca, e aqui eu vou escrever em um parágrafo com ID de res, escrito o seguinte, Sua pesquisa retornou, vou colocar aqui dentro de um B de bold, N resultados para o termo B termo, barra B. Então ele vai mostrar a quantidade de resultados e o termo pesquisado, então vai ficar mais ou menos assim. E agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, aqui o que é que eu vou fazer, ó, dentro do L, peraí, então entra aqui, eu vou criar um PHP for variável I igual a 0, variável I menor ou igual que 4, variável I incrementa. Só pra gente poder repetir aqui esse, and for esse nosso li, então ele vai ficar assim, ó, ele vai repetir 4 vezes, e agora a gente vai lá pro, vai criar o nosso CSS. Então, ctrl N, vou salvar aqui como style.css dentro da pasta CSS que a gente criou. E aqui eu vou fazer o seguinte, margin 0, padding 0, body, eu vou colocar um background f4, 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 então a gente já vai resetar as margens e colocar esse fundo aí. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou chamar div id formulário, essa div eu vou dar um padding 6 pixels, background branco, vamos ver aqui o que mais que, deixa eu ver, borda, 1 pixel sólido na cor 666, vou dar um widget em 460 pixels, e uma, é, margin cima abaixo 30 pixels, ou melhor, margin, é, vai, cima abaixo 30 pixels, direita esquerda automático. Então, o que é que eu vou fazer, ó, tá ali, ó, digita sua busca. E agora dentro dessa div, eu vou formatar o nosso H2, div é de formulário H2, vou formatar ele com fonte 18 pixels, trebuchet MS, arial, helvética, sun serif, numa cor, é, peraí, 069, vamos ver, tá lá, vou jogar um font-weight bold, vou flotar left, dar um widget em 100%, e uma margin, margin bottom, em uns, vamos colocar 10 pixels, aí ele vai separar do formulário, tá lá, vai ficar assim. O input, eu vou fazer com que ele pegue todo esse tamanho também, então como tem 460, eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse dividir formulário, vou chamar aqui o input, type, igual text, ele vai ter um padding, 4 pixels, for, é, border, 1 pixel solid, na cor 999, background branco, outline none, que é pra, isso aqui, ó, quando ele clica, ele dá aquela borda amarela, com esse outline none, eu tiro aquela borda amarela quando clicar, e ainda vou fazer o seguinte, fonte 15 pixels da Roma Arial, numa cor 666, e eu vou copiar de novo esse text aqui, e quando passar, passar o mouse não, quando clicar, então, focus, eu vou dar um border color, em cinza mais escuro, então de 666, ou melhor, de 999, ele passa pra 333, olha só, tá vendo, ele já tirou aquele, aquele outline, e ainda vou aumentar aqui o tamanho, ó, tem um 460, vou colocar um widget de 456 pixels, deixa eu ver aqui, eu tirei, então vou tirar mais 4, fica 452, ele vai ficar desse tamanho aí, né, e ainda posso então dar uma margem, em, em 2, 4 pixels, vai, pra gente também separar um pouquinho mais, ó lá, tá vendo, ficou legal ali, então, assim que o cara começar a digitar aqui, eu vou exibir na div abaixo, que a gente vai formatar aqui agora, o resultado, que vai ser naquela lista, e inclusive, eu já vou fazer o seguinte, a div ad resultado, ela vai ter um padding, 4 pixels também, foi 4 ou 5 que eu coloquei aqui, foi 6 na verdade, então deixa eu copiar isso aqui, padding, mas na verdade esse aqui eu vou colocar 5 pixels, eu vou aumentar com um widget de 460 e 2 pixels, tá, background, eu vou colocar um, um ebb e o margin 0 auto, porque já tem um 30 ali da outra div, né, então ele já fica ali no meio, deixa eu ver se ficou, não, acho que não ficou legal, vou jogar um branco também, e eu vou fazer o mesmo esquema do outro, tá, então vai ser a mesma borda, border, 1 pixel sólido ccc, ficou mais clarinho, eu acho que ficou legal, e aquele parágrafo que tá aqui, ó, isso aqui foi a conexão, o parágrafo idres, então vou fazer o seguinte, p é div, resultado, parágrafo idres, ele vai ter um padding, ou melhor, vou fazer o seguinte, vou jogar um fonte, 16 pixels, trebuchet ms, taroma, areal, numa cor 036, e um float left, com widget em 100%, e um margin, bottom, 8 pixels, então ele vai separar da UL, e agora a gente formata a UL, né, então, ó, resultado, UL, UL primeiro vai ter o que, list style type known, UL, L, I, vai ter um display block, opa, block com dois O, não, block, uma só, tá lá, jogar o que, um padding, 6 pixels, background, é, f4, 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 ó, tá lá, só que esse UL, eu vou flotar a left, pra ele não ficar, é, sobrepondo ali na parte do, da div, e eu vou vir aqui de novo no código, e depois de fechar a div, eu vou fazer o seguinte, ó, aquele mesmo esquema, div, style, clear, bolt, que foi o que eu mostrei na aula passada, né, que ele limpa o conteúdo, ó, e puxa toda a div, tendo, quando tem float de algum elemento dentro da div, e como eu apliquei 5 pixels, e ele tem 462, soma 10, então 452 pixels no widget aqui do, do nosso ali, então, widget 452 pixels, né, como eu apliquei, ah não, foi 6, né, então eu tiro esse aqui, e vou ficar 450, então, ó, ó lá, tá vendo, e ainda eu vou fazer o seguinte, border, bottom, 1 pixel sólido, 0,69, vai ficar assim, ou melhor, não, ccc, e eu vou fazer o seguinte, vamos formatar agora dentro da li, aqui, a nossa span, eu vou colocar com uma fonte de 18, não, vai, é, 16 pixels, tribuche, ms, color, 0,9, f, vamos ver, ficou muito claro, então eu vou fazer o seguinte, essa coisa aqui, vai ser branco, então ele vai ficar assim, e o parágrafo, o parágrafo vai ter um, fonte, font size, não, vai, fonte geral mesmo, vai, 14 pixels, tá, Roma, Arial, Helvética, numa cor, 6, 6, 6, 6, 6, e eu acho que agora já tá bom, eu só vou fazer agora mais um pequeno estilozinho, que é o seguinte, quando passar o mouse na li, vai ter um background, f4, 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 e, tá lá, tá, é, eu vou, eu vou costumar fazer assim, mostrar algum, um pouco de CSS em cada videoaula que eu fizer, porque sempre tem um pessoal que me pergunta sobre como fazer os efeitos que eu crio, é, em algumas videoaulas, então, é, é bom fazer tudo do zero, que aí, todo mundo vê por completo, deixa eu ver quanto tempo de videoaula, 16, vamos iniciar então agora o nosso código do JavaScript, né, se não der tempo a gente continuar na próxima videoaula, vamos criar um novo arquivo, esse arquivo eu vou chamar de busca.js, que eu vou salvar junto com o arquivo index.php, tá, vou colocar aqui também, formatar como o tf8, sem boom, e eu vou salvar. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma função, chamada de open ajax, essa função, eu vou usar ela pra me identificar, é, o tipo de navegador, qual que é a versão do navegador que o cara tá utilizando, pra assim, eu poder instanciar dinamicamente, ou a classe xmlhttp request, no caso o objeto, ou o objeto active xobject, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável ajax, e eu posso, eu poderia dar um padrão de falso pra ela, mas eu vou deixar ela assim, porque o padrão já vem com falso, né, se eu não declaro o valor, depois eu vou criar um try, pra eu fazer uma tentativa, né, eu vou tentar, try, vou tentar fazer o que? tentar pegar nessa variável ajax, e instanciar o objeto xmlhttp request, tá, se não der, se não der certo, se der erro, eu vou pegar, catch, esse erro, pegando esse erro, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar a próxima, a próxima tentativa, se ele não tá num navegador que suporta o xmlhttp request, no caso seria o que? um safari, ou internet, ou, quer dizer, safari, chrome, mozilla, todos esses aceitam o xmlhttp request, se ele não tiver usando nenhum desses, eu vou fazer uma outra tentativa, pra pegar agora o ajax, e instanciar new active xobject, e dentro aqui eu vou passar o parâmetro, msxl2.xmlhttp, se não der certo, eu vou de novo pro catch, vou pegar o ee, pode ser, é por causa do erro, né, pra não repetir a variável, eu vou colocar duas vezes l, ee, mas a gente não vai nem usar essas variáveis, é só pra ele não dar erro, tá, que ele requer você recuperar o erro aqui em alguma variável. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Vou de novo fazer um segundo try, um terceiro, na verdade, dessa vez pra eu pegar o, ah não, nesse caso, como já foi, já tô na parte do Microsoft, né, Então, eu vou pegar aqui a ajax, igual a new active xobject, só que dessa vez eu vou passar o que? Microsoft.xmlhttp, tá? Então, eu tento instanciar o xmlhtp request, deixa eu abrir e fechar parênteses aqui, porque é um método, né? Se der erro, eu vou pra um segundo try, que eu vou tentar instanciar o xml, o active xobject. se der erro, eu vou tentar instanciar o active xobject com o Microsoft xmlhttp. Se der erro novamente, aí o que é que eu vou fazer? É, isso aqui seria, então, mais um try, pra instanciar esse aqui, e um catch, o último, pra determinar que a variável ajax seria falsa, né, caso ocorra todos esses erros. Então, se ele não conseguir instanciar nem o xmlhtp request, nem o xobject com msxl2, nem o active xobject Microsoft, ele vai determinar que a minha variável ajax é falsa. Então, se eu já tenho uma função que eu vou fazer essa minha validação pra mim, eu já posso continuar aqui o código. Vou até comentar aqui, ó. Verifica, não, instancia, dinamicamente, o objeto xmlhttp. Depois, o que é que eu vou fazer? Uma outra função, que agora, vai ser minha função de busca, que foi aquela função que eu, por padrão, coloquei pra o meu o meu input executar quando eu der o key up, né. Então, o que é que eu vou fazer? Essa função, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar if document.getElement by id. Então, se essa função estiver ativa, eu posso entrar aqui no resto do código. Vou determinar uma variável termo, que eu vou fazer o seguinte, eu vou recuperar document.getElement by id. Vou pegar o resultado do do input que tem o id que de query. Eu vou pegar o que? .value. Então, eu vou pegar o valor desse meu input, tá? O valor escrito lá. E uma outra, uma segunda variável que eu vou armazenar, opa, uma variável chamada de exib resultado que eu vou armazenar o valor do document. .getElement by id que é o nome da minha div de exibir o resultado, que é o nome, qual que é o nome, é resultados, é resultado. Só que nesse caso, ah, isso mesmo, né? Resultado. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa ul e eu vou jogar dentro de um outro arquivo pra me exibir dinamicamente. Então, no caso, seria só a div resultado. Inclusive, eu ainda posso fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma outra div, div id exibir. Tá? E nessa div exibir é que eu vou exibir realmente o resultado. exibir resultado. Porque, barra div aqui. Porque essa div resultado, ela tem também o p e dres. Então, se eu jogasse com o javascript lá pra ele exibir o resultado aqui, ele ia apagar esse resultado. Ah, não. Nesse caso, não precisa, né? Porque vai ser tudo pelo PHP. Então, aqui, eu vou fazer assim. Então, tira essa div exibir. Continuando, então, meu código. Então, eu vou armazenar a div que eu vou exibir o resultado na variável exibir resultado. depois eu vou verificar o quê? Se o campo, se o termo digitado não está em branco, se não foi nulo, e se ele é maior ou igual a 3 caracteres. Só se o cara completar 3 caracteres digitados, é que eu vou executar a função. Então, if variável termo for diferente que igual ou igual a branco ou, no caso, i, termo for diferente que igual ou igual a nulo, nulo, né? i, termo, ponto, len, gth, len, for maior ou igual a 3. Então, quando o tamanho da string for maior que 3 e não tiver nulo, o campo digitado, é que eu vou executar o código dentro desse if. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar a minha variável ajax, agora, ela vai ser igual a minha função que eu criei, open ajax. E a gente vai usar essa variável ajax agora em todo o nosso código para fazer as validações. Começando pelo seguinte, ajax, ponto, é, open, eu vou mandar ele abrir uma requisição do tipo get, que eu vou mandar para uma página que eu ainda vou criar a chamada de busca, ou melhor, buscar, vai, ponto, php, vou passar um get que igual, vou concatenar com o termo e o último parâmetro true. Então, eu estou mandando ele executar, eu estou abrindo uma requisição get para um arquivo buscar.php passando um parâmetro de get que igual ao termo. detalhe, se você usa o URL amigável, em vez de só o nome do arquivo aqui, você tem que colocar toda a URL do site. Por exemplo, htcp 2. barra barra www.seusite.com.br barra pasta barra buscar.php e passar o query igual ao termo, tá? Senão ele não vai pegar por causa do caro string, ele não vai conseguir buscar lá, no caso de você não estar usando isso aqui no arquivo externo. Se você tiver, você já joga direto aqui para ele passar o post para lá. Continuando, depois eu vou fazer o seguinte, ajax.onreadystatechange vai ser igual function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, exibe resultado.inner html igual, abre e fecha aspa simples, vou colocar aqui um parágrafo carregando resultados. Então o que ele vai fazer? ajax.onreadystatechange quando o status do processo mudar, ele vai fazer uma função que vai pegar essa minha div que eu vou exibir o resultado e jogar um inner html lá dentro, dizendo que carregando resultados. depois o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ajax.readystate for igual a 4. Nesse caso, eu estou verificando se essa minha requisição já está pronta, se ela já foi enviada. Se essa requisição está pronta, eu vou verificar agora se o servidor está pronto para exibir resultados. if ajax.status for igual a 200, quer dizer que o servidor está pronto. Tendo feito isso, eu vou criar uma variável resultado que vai ser igual a ajax.response.text Esse ajax.response.text que está vindo da minha variável ajax que pegou a instância de um dos objetos aqui, ele corresponde, esse response.text corresponde ao que seria lá no na nossa função s.jax, aquela do jQuery, aquela assim, s.jax, que requer a URL para onde vai mandar os dados e tudo mais, seria o que? O callback ou até mesmo da função post que ele requer o nome do arquivo, os posts e o callback. Isso aqui seria o callback, o que ele retornou lá da página, no caso, da página buscar.php. Continuando, então, resultado vai ser igual a ajax.response.exponse.text resultado vai ser igual a variável resultado.replace abro e fecha parênteses, ponto e vírgula, barra, barra, contra barra, mais g, vírgula, abro e fecha aspas duplas, espaço. então, o que for caractere estranho ele vai substituir por um espaço na string retornada. resultado vai ser igual a un escape, no caso, un escape, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, na variável resultado, que vai corrigir a questão dos acentos, a codificação do resultado retornado. depois a variável exibe resultado vai dar um inner html no resultado que foi retornado do arquivo buscar.php e se ocorrer sucesso, ele faz isso aqui. caso contrário, a minha variável exibe resultado vai falar que houve algum erro nesse envio do requerimento get lá para a página. Eu vou falar aqui, lá dentro da minha div, eu vou colocar um parágrafo dizendo que houve algum erro na requisição. E agora eu vou lá, eu vou criar agora um arquivo chamado de buscar.php que é o arquivo que vai recuperar o post e tudo mais. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a tag php vou formatar aqui como tf8c.boom e eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir uma vez o conexão.php tá? Tendo incluído isso aqui, eu vou recuperar a variável resultado vai ser igual ao melhor, resultado não. get vai ser igual a get key. Eu ainda vou fazer assim, strip tags nesse get key. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho o get que foi passado pelo script, eu vou fazer assim agora, variável string vai ser igual a sprint f select aí eu tenho lá minha tabela que é a tabela busca, né? all from busca where título like abre fecha as simples porcentagem 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 s o último porcentagem esse aqui, o porcentagem s é pra fazer a substituição de string já esses outros 4 aqui são da função like, tá? Você pode fazer só com 2, nesse caso aqui eu tô fazendo com 4. Então, where título like string or eu tenho título e eu tenho o que? Conteúdo? Descrição, né? or descrição like abre fecha pra simples porcentagem 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 s, tá? Então, agora eu vou substituir essas strings aqui na minha função sprintf vírgula substituir pelo get e de novo pelo get então, ele vai passar duas vezes aqui então, ele vai substituir a string daqui e a string daqui pelo que foi digitado lá depois variável executar vai ser igual a mais que l underline query na minha variável string if mais que l underline num underline rows na variável executar for igual a zero eu vou dizer que o que ele vai retornar lá pra página o response text vai ser o seguinte não foram encontrados resultados na sua pesquisa se não o que eu vou fazer eu vou vir aqui no meu index vou copiar vou tirar essa parte daqui esse php vou copiar tudo isso aqui e vou voltar aqui 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 o que eu vou fazer ó ainda vai ter uma coisinha aqui que tem o clear both ah não ele não tira não que aqui no caso seria um conteúdo HTML né então continuando bom se tirar também a gente corrige aqui depois é que eu estou pensando aqui acho que ele vai tirar quando eu mandar ele executar o resultado dentro dessa div mas vamos testar aqui né vou jogar aqui esse conteúdo eu vou dar um echo nessa nessa minha string aqui sua pesquisa retornou e aqui eu vou jogar vou fazer assim a variável num vai ser igual a mais que l num rows na minha variável executar e aqui eu vou jogar retornou o que num resultados para o termo e aqui eu vou jogar a minha variável get depois eu vou jogar um echo nessa ul e aqui embaixo eu vou jogar um echo no fechamento dessa ul e aqui eu vou fazer um loop vou fechar o php aqui vou abrir um outro php aqui peraí outro php aqui aqui eu vou fazer vou tirar essa essa li daqui e eu vou jogar aqui no meio dar um tift tab aqui para ele voltar aqui eu vou fazer um loop while abre as parênteses abre chaves então tem que envolver também a ul não tem que envolver só ali então fecho depois antes do l variável res vai ser igual a mais que l fit object na minha variável executar e aqui eu vou jogar o título do post php echo na variável res título e aqui embaixo eu vou jogar a descrição na onde seria na onde está esse parágrafo descrição e vamos testar aqui agora atualizei a página nada acontece está vazio ali vou digitar aqui eu tenho o que vamos ver um post aqui eu tenho utilizando vou escrever css css já era para ele ter dado o buscar aqui então tem alguma coisa errada pessoal não parece que eu encontrei o erro aqui é o seguinte esse ajax on ready state change eu tenho que fazer essa parte do on ready state change para envolver onde a gente tem a validação dos outros estados aqui então vou fazer assim vou tirar essa chave daqui e vou envolver até o até aqui deixa eu ver fechou aqui tirei daqui fechei aqui então ele tem o fechamento envolve esse if aqui e fecha aqui se não tivesse ready state change ah não deixa eu ver aqui uma coisa esse else aqui vai aqui dentro e aqui eu vou fazer assim ó if ajax ponto ready state for igual a 1 se ele iniciou ele vai fazer essa parte aqui eu acho que tá bom aqui esse else eu ainda posso jogar ele aqui dentro no lugar de ficar aqui fora então se der erro no servidor é que ele vai falar que houve algum erro na solicitação e depois aqui desse dessa validação eu vou depois dessa validação aqui do on ready state change eu vou colocar mandar o ajax que eu esqueci também ó ponto send e passar nulo aqui dentro então depois dele executar eu mando ele submeter a minha função deixa eu ver se tá tudo certo aqui on ready state change abre a função que envolve até aqui deixa eu dar um tab pra organizar aqui e outro tab aqui se o estado do do carregamento tiver iniciado carregando resultados se tiver tudo ok com o envio ele vai verificar se tá tudo ok com o servidor recupera o resultado response text faz a validação vamos ver se agora pega aqui vou escrever css ainda tá dando algum problema aqui vamos ver aqui vamos ver se é no value aqui ó acho que esse value é com v maiúsculo aqui css tá aqui outra coisa que eu encontrei ó falta a gente retornar ou a variável ajax né porque a gente fez toda a validação dela e esqueceu de retornar se eu não retorno eu não consigo instanciar nenhum dos objetos xml htcp e dessa forma eu também não consigo fazer o resto das funções aqui né da verificação de estado e tudo mais agora eu acho que deve dar certo css css opa peraí é vamos ver qualquer outra coisa aqui utilizando utilizando bom ainda tá dando algum problema aqui no código ajax ajax.send return variável ajax aqui pessoal dessa vez encontrei o último erro que tinha foi o coisa do valer que eu tinha colocado pra teste aquela hora com o V maiúsculo e na verdade era minúsculo mesmo coloquei minúsculo e tava funcionando o único probleminha aqui agora é o que eu tinha pressuposto mesmo que é que na hora que eu mando ele colocar dentro da div resultado o resultado ele apaga o clear both então olha só o que acontece utilizando olha só ele retorna aqui o ele retorna os resultados pesquisados só que é só que ele tira o clear both e acaba ficando bagunçado aqui ó você ainda pode fazer o seguinte quer ver ó vem aqui no index cria uma outra div div id exibe barra div e faz o seguinte vem aqui no código ó a div que vai exibir agora vai ser o dividir exibe ele vai jogar lá dentro o resultado dessa forma ele não apaga o clear both ó css ó jogou ali só que mesmo assim ele tá retornando vários resultados ele tá retornando é não tá retornando só os que tem o css vamos ver aqui então vou fazer assim ó vou tirar um dessas porcentagens então like porcentagem s or descrição like tira uma delas aqui porcentagem s então vai ser o get e o get de novo tá vamos ver se aqui agora vai dar certo css agora ele tá dando erro no sprintf aqui no linha 5 deve ter alguma coisa de errado aqui ah é eu tirei muitos aqui do lado de cá ó eram faltou mais um aqui no caso né vamos ver se agora deve dar certo css continua dando erro então vou fazer assim ó eu vou passar direto vou copiar essa string toda aqui essa string aqui ctrl x daqui e eu vou jogar direto no query aqui e aqui eu vou apagar vou tirar do sprintf vou jogar direto aqui ó where é título like e aqui eu jogo ó abre aspas duplas concatendo duas vezes variável get eu vou copiar isso daqui e lá onde tem porcentagem s eu vou jogar essa variável get concatenado também que ele já passa direto no sql né vamos ver se agora dá certo css ó agora retornou só o o título certo e o problema aqui da da acentuação pessoal você pode ver aqui ó echo utf8 underline decode ele vai decodificar os caracteres do tf8 dali css vamos ver se agora vem certo tá lá só que agora ficou errado vamos ver o encode pra ver se ele pega css ó agora pegou certinho tá vendo então ó retornou um resultado vamos testar outro aqui ó utilizando com utilizando também ainda retornou só um vamos tentar aqui agora com upload retornou só um e vamos tentar com video ó com video ele retornou os 4 porque ó você pode também jogar aqui o tf8 encode que ele não vai dar mais esse problema ele retornou os 4 porque todos tem aqui ó video 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 e video nas descrições então ele retorna aqui tá vendo se não tiver o conteúdo digitado no título ele joga o resultado pela descrição espero que tenham gostado da videoaula ficou um pouco na verdade ficou extensa a videoaula aqui talvez eu vou fazer o seguinte eu vou é dividir em duas eu não sei se eu divido em duas mas pra não ficar tão cansativo acho que eu vou dividir em duas essas videoaulas essa videoaula e espero que tenham gostado não esqueça de compartilhar no facebook se você gostou aqui tem ó facebook compartilha em todas as posts que você vai encontrar aqui forte abraço fiquem com Deus e até a próxima